A primeira vez na rua Era uma noite de lua Quando ela eu avistei Eu perguntei se ela era casada Ela respondeu que nada Nem sequer eu namorei Naquele banco de praça Numa avenida que passa Perto de onde eu morei E foi aí que começamos conversar E sem querer namorar E foi aí que me casei Mas por favor, não maltrate nem da fama Que amigo também ama E com minha amiga eu casei Mas por favor, não maltrate nem da fama Que amigo também ama E com minha amiga eu casei Tchau, cabra!